Fala galera, aqui quem fala é o Levi, vindo do Lucas, vocês já devem ter me visto em outros vídeos dele, claro, e invadiu o canal dele, ele não tá sabendo, mas eu vou desafiar ele. Lucas, cadê tu? Eu ouvi desafiar, eu ouvi isso, foi? Foi. Desafiar do que? Eu te dou uma bola, quer dizer, não, eu pago alguma coisa pra você, se você me vencer em nosso pênalti. Ou vou ter que vencer em um além de 20 reais? Caraca, doidei. Então bora ver. Como é que a gente já tá? Pênalti. E outros desafios no domingo da bola, beleza? Vamos lá galera. Então cara, deixa o like, se inscreve no canal, porque esse tipo de vídeo é muito difícil de fazer, cara. Se você não se inscreve, é? A gente vai fazer esse tipo de vídeo, então se inscreve logo, cara, deixa o like, é nóis, tamo junto. E já tamo aqui fora pra o desafio, cara. Que se você viu o vídeo de onde, a gente já sabe onde é que vai jogar, manda pra jogar no campo, porque tá em reforma o campo, viu? Mas quando tiver, quando terminar a reforma, nós joga no campo, cara, que vai ser muito topo. Mas de enquanto a gente vai jogar aqui. Vamos lá. No condomínio. Beleza, cara, então. Valeu. E... Bora pro I. Tchuuu! Ah! Galera, nós já tamo aqui, cara. Cara, eu gritei do nada, tipo, aleatoriamente aleatório. O povo ficou até olhando pra mim. Corta, 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 corta. Galera, nós tamo aqui de volta. Eu, Levi. Fala aí, Levi. Gente, como vocês viram na intro, né? Eu vou desafiar o Lucas. Desafio de pênaltis. Eu vou ser o goleiro. Aí ele tem... Eu vou fazer quatro gols e rio. De pênaltis. É. Se a gente empatar nos pênaltis, a gente vai pra outros desafios. Moleque é doido. Aí a gente vai pro outro desafio. Que é aleatório, cara. Pode ser vôleio, pode ser qualquer... Então, cara, nossa, isso aqui é mó legal, ó. Então, vamos lá. E então, antes de começar o vídeo, mais uma vez, deixa o like, cara. Se inscreva no canal, porque é muito difícil fazer esses vídeos, cara. Então, ó, deixa o like, se inscreva no canal, mano. E como eu já disse no vídeo passado, a gente tá em Gama, Distrito Federal, né? Em Brasília. Distrito Federal, então é isso, cara. Bora lá pro desafio. Torçam para mim ou torçam para ele, que ele não vai vencer, cara. Eu sou isso, né? Ele é o melhor goleiro do mundo, eu sou o melhor atacante do mundo. Gente, olha, agora a gente vai começar aqui, ó. Pera aí que eu vou posicionar vocês. Pera aí. Pera aí. Pera aí, gente. Vou posicionar vocês aqui rapidão. Galera, como vocês viram? Eu vou ser goleiro. Vamos ver se o Lucas... Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Gente, eu vou dar um corte rapidão, porque eu vou vestir minha luta. Vem, Luque, vem. Vem, Luque, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, cadê o Levi? Luta. Tá com medo. E aí, Carol, eu tava gravando, ó. Tem nada não, tá de boa, cara, porque fui eu que apertei pra gravar no seu atalho. Galera, eu cheguei. Botei minha luta aqui. Não sou muito rico, então não tenho muita luta. Claro, mas dá pro gasto. O Lucas tá ali, tá indo no giro. Vocês vão ver tudo agora. Vamos lá. Vem, vamos. É pênalti? É pênalti. Então, bora lá, galera. Valendo. Valendo uma chuteira e uma bola de graça. Tem. Vamos lá, tem que parar. Então, bora lá. Vamos lá, hein? Um, dois, três, meio. São quatro dias. Não, você tem que fazer quatro. Cara, eu tô batendo um pênalti muito bom. Não, não. Aia, 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 aia Eu vou ir. Ai, cara. Eu vou ir. Eu vou ir. Não tem rapaz. Eu vou te achar. Tá bom, agora eu vou ficar sem. Eu vou ficar sem. Vamos lá. Meu Deus, me ilumina. Tem que borracha queimada? É, tem mesmo. Ah, cara. Tô fechando demais. Viu, galera? Esse goski pegando ali não vale. Eu tenho cinco chances. Vamos ver se é aquele cara ali. Vocês estão vendo ali? Dá um oizinho, Lucas. Vou pegar nele. Vou te pegar. Peguei você. Ah, me solta. Não pegue em mim. Vem cá. Peguei. Vamos lá. Vamos lá. Chega de enrolação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o chute? Vamos lá. É. Bota um lado, o chute do outro. Um lado é. Bota o chute. O que é o chute, galera? Onde? Galera, o desafio de pênalti eu ganhei. Também cada defesaço, né? O Lucas tá aqui. E aí, Lucas, como é que você foi? Eu protesto, porque ele é muito bom no gol, cara. É. E hoje eu não tô num dia tão bom. Então, foi um a zero pra mim. Lucas, você acertou alguma? Você acertou alguma? Lucas. Oi? Você acertou alguma? Oi? Foi. Tá um a um. Um mal. Então? Metido. E tá um a zero pra tudo. É, tá um a zero. Vamos lá, galera. Vou dar um pause aqui. Dá um pause. Próximo desafio. Valeu, tropa. E agora o próximo desafio vai ser de falta. Então, bora lá. Tomara que eu acerte, porque eu sou boa de falta. Mentira, sou nada. E vamos deixar a câmera bem aqui posicionada naquele instante. Sempre na falta. Eu não pego muita distância. Ah, foi boa. Só que... São quatro chances. O Levi até agora tá ganhando nos pênaltis. Rafael! Rapaz, que frango, velho. Levi com o frango.